E a gente vai lá pra Pouso Alegre, onde a FIENG Regional Sul, em parceria com o SEBRAE, Governo de Minas e Investe Minas, realiza hoje um evento para discutir ações com foco no crescimento econômico da região sul do estado. A nossa repórter Lúcia Ribeiro traz mais detalhes. Vamos ver, balança. Eu vou falar agora com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Flávio, um dos temas abordados é a perspectiva do setor da indústria para 2022. E aí eu te faço essa pergunta. Qual é essa expectativa? Expectativa positiva, com crescimento em quase todos os setores. Já tivemos um ano muito vigoroso em 2021, onde a indústria mineira cresceu 10% e a indústria nacional cresceu apenas 3,9%. Fruto, principalmente, dessa política de melhoria do ambiente de negócio, de simplificação das regras nas quais as empresas estão sujeitas e também na capacidade do governo de atrair investimentos. Esse governo tem tido uma pauta muito positiva na atração de investimentos e está revertendo com um bom crescimento da indústria mineira. A gente sabe que nós, o mundo todo, ainda enfrenta uma pandemia já há quase 3 anos, mas Minas Gerais, principalmente o setor mineiro da indústria, vem apresentando números muito positivos com relação a exportações e importações. A que se deve esses números positivos e quais os próximos desafios para os empresários do setor da indústria? Os próximos desafios são trabalhar a infraestrutura e os problemas de logística do nosso Estado. O governo está atento a isso, principalmente na área da energia, onde a CEMIG está implementando um ciclo de investimento recorde para melhorar a qualidade da energia. Além disso, o setor industrial vem fazendo um grande trabalho de mudança tecnológica, incorporando novas tecnologias ao sistema produtivo e, com isso, ganhando espaço. Então, temos de um lado um governo tentando melhorar o ambiente de negócio, atraindo novos investimentos e, do outro lado, o setor industrial investindo de maneira pesada em tecnologia, treinando e formando mão de obra. Esse ano, só o Senai vai formar 170 mil alunos do Estado de Minas Gerais, a quase 1% da população mineira e essa mão de obra vai gerar renda nas indústrias e produtividade. Dessa maneira, entendemos que o setor industrial está com ótimas perspectivas para 2022 e vai continuar contribuindo com números muito bons, conforme vimos no ano passado. O setor privado já tem colaborado. Nós completamos agora, nesse último mês de março, 211 bilhões de investimentos. Alguns desses investimentos, inclusive, aqui em Pouso Alegre. Então, o setor privado tem contribuído. É só o Estado não atrapalhar, é só o Estado não deixar nada engavetado, é só o Estado não deixar com que essas empresas, como acontecia no passado, precisem primeiro contribuir para um partido ou para um candidato para poder ter as suas coisas tramitando. O meu governo não tem isso. Chegou lá, eu faço questão de dar o meu cartão de visita e falo, está aqui, se o secretário não resolver, ligue para mim, que eu vou ver o que está acontecendo. Então, o Estado precisa ter boa vontade, porque as coisas acontecem naturalmente. Um país que não desenvolve é um país que trava os investimentos, que não dá segurança jurídica e nós temos dado.